Então é isso aí guerreiros do BDA, mais um caos de oficina e você abre de frente com essa lenda das estradas brasileiras Scania 111, na época do lançamento dela ela é chamada de rei da estrada tinha um anúncio de venda que falava assim você pode escolher qualquer cor, desde que seja laranja e o que tem a ver conosco? Olha só esse projeto desse caminhão uma Scania 111 traçada, com tração de caminhão Sinotruque o famoso caminhão traçado vamos fazer o seguinte, vocês vão descobrir daqui a pouco com o nosso convidado especial que vai fazer esse caos de oficina confere aí, agora Primeiro em mecânico, ele mesmo Fala galera, vocês estão bons? Por que vocês já sabem né, o mineiro mais bonito ó, o trem é chique hein, lá no canal do mineirinho não tem essas coisas não lá é tudo no embromeixo mesmo Galera, o negócio é o seguinte, vocês estão bons né o comedor de queijo mais bonito do Brasil, o mineirinho Pessoal, o Neto me pediu o seguinte Mineiro, conta um caso de oficina seu bem engraçado Então eu vou contar pra vocês, já que ele já falou do jacaré é dele mesmo, pessoal isso em 97 tinha muito jacaré 103, 112 rodando lá na região de Minas Gerais e eu trabalhava pro Pelé Ô Neto, acompanha eu aqui que é mioque, quer ver? Vamos lá, vamos lá, o mineirinho ele é bem didático, então vamos acompanhar ele É Trabalhava pro Pelé né, e eu vou mostrar a vocês O negócio é o seguinte, o jacaré tem um radiador aqui ó Radiador tá à frente, a grade, e aqui tem a bomba Aí nós abrimos a boca do jacaré e o Pelé mexendo na bomba Que a bomba vai aqui, a bomba tá até arrumando, a bomba vai ali ó E o Pelé, quem acompanha o canal do Mineirinho sabe também Que o Pelé foi o que me ensinou a trabalhar E ele era muito amigo do meu pai, meu pai quando me levou pra trabalhar lá Falou que se eu aprontasse, que toda vida eu fui arteiro E podia ó, descer a taca, eu era autorizado a apanhar Nós é geração raiz, não é Nutella O que que acontece? Pelé subiu aqui e tá de cabeça pra baixo Eu pequenininho subi no capu ali ó, no paralama E tô com o pendente aqui assim ó E na época, nós usava pendente de lâmpada incandescente ligada no 220 Pegava um papelzinho e colocava atrás E o Pelé era igual o Pelé mesmo, jogador de futebol Mesma coisa, por isso que o apelido dele era Pelé Parecia até um sósia O que que ele foi mexendo e eu com pendente Com pendente ali E o papelzinho saindo uns 30, 35 graus Celsius 500 viraram uns 70, perto da 262 Aquele vapor da BR entrando pra dentro da oficina Fazendo aquele estrago, aquela coisa de outro E eu fui com pendente Eu fui com pendente, com pendente E o pendente só aproximando da testa dele aqui ó E ele era meio calvo com as entradas de careca assim bem grande E só aproximando na testa E a fumacinha saindo do papel A lâmpada incandescente tava até queimando o papel E o Suarez correndo Do nada ele mexe bicho Ele mexe e encosta o pendente aqui ó Bem nesse rumo aqui ó Bem onde nasce o chifre E ficou até o quadradinho Na hora que ele encostou queimou né No que ele queimou ele levantou E aonde que foi com o chifre? No capu do jacaré Ele já desceu com a marreta e a espalda de forçar na mão E o que que o mineiro faz de mim ó Terra pra quem tem Cara, esse cara me encaçou pra dar em mim um couro umas duas horas Foi até eu esperar a raiva do homem passar Mas não escapei da porrada não tá Beleza, cheguei em casa a noite Meu pai já tava sabendo Aí a conversa ó Foi dessa forma a conversa Pensa num homem que levou uma taca bonita Até hoje eu lembro desse caso Enquanto que eu gosto muito do Pelé E sou muito grato a ele Por ele ter me ensinado Então ficou como Tipo uma marca de boi ali na tela dele Não, eu tatuei o quadradinho assim A gradinha do pendente Bem na testa dele E eu fui encostando Foi de propósito Eu era muito arteiro Foi de propósito Eu tinha uns 13 anos Ele ia e eu ia chegando Só pra fumacinha ardeu o oi dele Eu não imaginava que ele ia mexer E encostar Mas eu ia chegando de propósito mesmo De propósito Só pra ver o mal E rapaz, essa situação é boa Rapaz, eu lembro de uma história Com um caminhão O cara falou assim O cara falou assim Com um ajudante Falou assim ó Os eixos estão prontos Com as campanas traseiras Agora só falta Você engraxar essas lonas aqui O cara falou isso pro ajudante Tirando sarro Tirando sarro Ele levantou Voltou Quando voltou O menino me lambreco Todas as lonas de graça Meu Deus Aí o outro caminhão falou assim Meu amigo Agora você tira e põe tudo novo pra mim Tá? Não quero essas lonas aí não Essas brincadeiras de mineirinho da Silva Tem que tomar cuidado Outra vez eu pus Foi um primo meu Que era ajudado da oficina Pra andar 2km Com um cubo de jacaré É um cubo daquele ali ó Cubinho desse aí? É um Daqueles lá da frente ó Um cubo daquele lá Na traseira de uma bicicleta Monark Aquela barra circular Na beira da 262 Mandei ele buscar E liguei pro cara da oficina lá Que era vizinho nosso Pra mandar o cubo Mandei ele buscar O rolamento de centro Do cardan Do rolamento de centro Da descarga O escapamento Não tem rolamento Pô Eu achei que você falava A máquina Dizendo perfil Não Nós não meximos com a elétrica Me diria Essa escândia cara Que se tem um caminhão estiloso No Brasil É esse aí né Isso aqui Aciaia Todo mundo Na entrada Era um caminhão desse Meu sonho Era comprar um E fazer uma caminhonete Os caras já fizeram Fazer uma Uma caminhonete Rebaixadinha É bonita E aposentar Pegar a dona Priscila E conhecer o Brasil E abandonar a vida Só viver a vida Fazer vídeo de mineirinhos Na estrada Mineirinho é o The Heart O que tá faltando É só coragem E dinheiro Pessoal A gente tá aqui hoje Eu cheguei e falei Pro mineirinho Nós estamos parecendo Aqueles parentes Que nunca vai lá Ver a tia Já ia lá E a tia vai embora Falece e corre pra ver Mineirinho rapaz Infelizmente Mudou no coração Ele vai ter que ir pra Indaiatuba São Paulo Cara E é problema de saúde Ele tem que falar E aí eu falei Vire vamos lá Vamos lá Vamos lá Estar sua oficina Fazer um vídeo lá E vamos se conhecer Despedir Marcar live Aquela live Que nós falamos Que o pessoal quer fazer E nós vamos marcar agora Ao vivo De lá pra cá É Nós vamos fazer sim Uma live Via internet Videoconferência Pra ser sincero Videoconferência né É Eu vou embelezar As lentes do canal do Neto Já tá embelezando Agora não Agora ó a panca dele Não Ó o Charlie Olha só Cheguei aqui todo rapazinho Falei Mas cadê o Medifirante tava aí Só o rapazinho E agora que ele já desmontou A bagunça A bagunça É lá Do mineirinho Se você viu esse canal dele Olha lá Esses caminhos aqui Ele tá despachando tudo A bagunça tá Porque pra arrumar Tem que ter bagunça Eu tô tirando tudo Ponto no meio E despachando O que é dos outros Não sei Tá certo A bagunça precede o caos Aliás O caos Precede a organizar A ordem Exatamente O caos precede Então tá um caos Hoje aqui Ele tá desmontando tudo Ele tá tudo São dos cantos Tá tudo aqui Pra levar embora Beleza Ele vai pra Itai Tuba É Indaiatuba E esse canal vai continuar lá Naquela pegada que você falou De motorhome É umas coisas diferentes Esse trem doido Mineirinho agora vai pôr A parte louco dele Pra funcionar Vocês não conhecem A parte louco Professor Pandal Cara se falar que é pra pôr asa num trem Não é coloca Não é igual esse caminhão aqui Eles aqui pra vocês Eles não conhecem Esse caminhão aqui Era o que? Um cavalinho Era o truque já Era um truque Era o truque Tempo de estadia do caminhão Por exemplo O caminhão daquele ali Fez pra fazer o motor Já tá com 60 dias Eu esperando o cara fornecer as peças Aí agora que eu falei pra ele Eu avisei pra ele Há 30 dias atrás Pra ele acelerar o processo Pra gente entregar o serviço Aí o prazo já venceu A Priscila já tem que fazer exame Tem que fazer um monte de coisa Então eu já não posso ficar aqui Porque eu tenho mais as crianças Exatamente Pessoal A gente começou esse vídeo De maneira bem alegre Divertida Mas o Mineirinho Como eu falei pra vocês Ele tá indo Por causa de saúde A rádio patroa dele Dona Priscila Tá enfrentando problema Aquele que ninguém quer enfrentar É esse mesmo É aquele E aí Felizmente tem que O tratamento melhor Lá em São Paulo Né Mineirinho É E aqui tudo é pagado Você já é daqui da cidade Você sabe que tudo é pagado É Pra você ter uma base Ó Meu menino quebrou o braço Um dia antes da minha mulher No dia que a minha mulher ia viajar Meu menino menor Quebrou o braço O que que aconteceu Cheguei na UPA lá Quinze crianças na frente Esperando pra fazer cirurgia A menina que ia fazer cirurgia Já tinha colado o bracinho dela E a cravícula torta Ia ter que quebrar de novo Pra poder colocar o pino Isso não existe Não existe Não existe Entendeu Então pessoal O Mineirinho resolveu aqui É Ir pra Itaia-Tuba Lá Ele tá perto lá Do lugar de tratamento Tudo certinho Ir pertinho da casa da minha mãe Se eu precisar de alguém Pra ficar com as crianças Pra mim trabalhar É coisa de cinco Seis horas de viagem Perto ali Da Minas Gerais Isso Se por exemplo Precisar de alguém Vim lá de Minas Se tiver que comprar Uma passagem de avião De última hora Não compra Pra chegar rápido Pra chegar rápido E as vezes também não tem Capital financeiro Disponível Naquela hora O total do avião Na hora Pra você pegar É caríssimo Então um ônibus Se você fizer horas de carro Ou de ônibus Vai embora Vai embora é rápido Você perde só um dia de serviço Agora a pessoa Pra vir de Minas pra cá De ônibus É quatro dias Na estrada É não Não tem jeito É uma logística complicada De se fazer Entendeu Se não tivesse problema De saúde A gente tava aí No Sinop Mordendo Os parafusos E indo Não Foi muito bom Sinop é muito bom E ele fez uma coisa Inteligente Eu falei pra ele aqui agora Ele vendeu as ferramentas Vendeu até os móveis Que você falou Vai chegar lá Comprar tudo novo Guilherme Você vai pagar uma mudança Daqui pra lá Quanto é Doze mil Doze mil Então imagina Então é isso aí gente Mineirinho Aí eu vou aproveitar As lentes aqui Você falou que é pra comprar Tudo novo Eu vou lá na loja Do mecânico Cupom Careca E compro o Careca 03 É o Careca Do cupom É oi Mas fala pro pessoal Do cupom da loja mecânica Fala Vamos olhar o canal BDA 4x4 Com mais carinho O que você acha dessa ideia Vai ter uma live lá Mineirinho conhecendo Era pra gente ter ido Dia 25 Na inauguração da loja Não deu pra ir Aí vai ter uma live lá Do Mineirinho conhecendo As instalações Da loja do mecânico Deixa comigo Que eu vou falar É ao vivo Eita Ô pessoal do maco mecânico Eu comprei aí Uma carga de 5 toneladas Máquina de limpa bico Cacho de tronco Comprei Alicate de pressão Jogo de pito Pneumática Rapaz Comprei um monte De mildeza Já lá Então Tamo junto Tamo junto E lá é bom Não é Não Agora é certo Sem demagogia Sem demagogia Sem demagogia O cara é bom O cara é muito bom Lá Atende Você compra bem Isso Entrega rápido Até aqui no Sinop Aqui entrega rápido E outra coisa Eles ligam O que eu acho interessante Menino Que eles ligam Pelo confirmando Você comprou Tem alguma dúvida Sabe Eles Eles tem um pós-venda Muito bacana Pós-venda bem bacana Loja do mecânico Realmente nota 10 Eu sou um cara bem Eu gosto de fazer live Também Se eles quiserem fazer Nós tamo junto aí Demorou Vou chamar eles Vou convidar eles Pra nós Então O que você acha da ideia Faz nós três Bora Não fechou? Vai ser a super live Vai Menininho Então você tá aqui Aqui agora ao vivo E acordos aqui E bonito E bonito Olha Olha a gancho dele Olha só E a camisa do surfista Fazer pose aqui Olha aí Estrutura do chavito De grilo Aí vamos dizer o seguinte Então vamos Assim que você chegar lá Você se estabelecer Aí nós troca ideia Só mudar de celular Ou custar o mesmo Depois eu vou passar Pra 019 Mas eu vou Distribuir Um só É e vou Continuar um tempo Com o 66 Isso Porque eu vou Eu vou Ter que passar Pra 019 Porque é por conta De eu estar lá Até mesmo Por ponto de custo Mas eu vou divulgar Um celular próprio Só pro canal E pros amigos E vou ter um particular Também que a gente Vai Ah geralmente Eu não consigo dividir Eu falo que eu vou dividir Eu divulgo é tudo Eu sou um primato atrapalhado Eu Rapaz Eu Estou Estou dando sério Eu falo Não O meu celular Aquele que você liga pra mim Eu consigo esconder ele Aí alguém me pergunta Fala o número aí Eu dou o meu de novo O que eu escondei É Eu sou de jeito Aí eu falo Vai que o cara liga no outro Que atende Que a gente não entende Nós né Mineirinho Tem hora que dá pra atender a pessoa Não Nós estamos atendendo clientes Pô Mineirinho Aqui agora Não tinha começar o vídeo Igual quem de Brasília pra mim Não foi? Aí eu falei Ah não posso atender Vou começar o vídeo agora Mas o cara tem que esperar Quando acabar Nós retornos aí É de jeito mesmo Pô Mineirinho Então tá combinado Uma live aí Tá Entre nós dois Tá Batido martelo É Pessoal da loja Eu vou convidar A gente vai ver se rola Combinado A gente vê Fechou Mineirinho A cara dele não nega né Essa 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 danadeza dele ali Queimando Queimando o Pelé Mineirinho cara Muito obrigado Eu que agradeço né Tamo junto Veio Foi lá na oficina A gente fez um vídeo lá Falei eu tô aqui Era pra nós ter feito Uma live antes Mas nós fiquei naquela É Ah depois Aí eu tô assistindo Os vídeos dele Deu pouco Vou fechar a oficina Falei rapaz Deve ser um clickbait Do Mineirinho É um migué dele Ele tá querendo Fazer chave Aí eu fui assistir o vídeo Que ele disse Não é sério É de saúde A gente tá meio rindo aqui Porque tem que rir Né Porque também chorar Não vai adiantar em nada Não e outra Eu é só na hora Depois eu já Balança a poeira Eu sou igual a qualquer coiote Já viu o que é coiote No papalego Toma um porrada Toma um porrada E não desiste É esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou igual aquela música Volta por cima Que diz assim Sacode a poeira Como é que é? Chorei Levanta sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta sacode a poeira Ele tá certo E como eu falei pra você Deus vai dar a vitória Pra vocês Esse esforço que você tá fazendo Vai ser recompensado Uma restauração plena Da saúde da sua esposa Em nome de Jesus Já receba a curta aqui Amém E aí a gente tem lições A gente vai aprender lições Com isso Deus quer ensinar uma coisa Pra você Pra nós Pra mim Pra quem vai assistir esse vídeo Então é isso aí Vai ser esse vídeo Eu vou chamar assim Dia do Mineirinho Aqui do BDA Mas a live tá confirmada Fechada e batida no artelo Confirmado Porque meu pai disse É Prega o partido E ponta virada É isso aí Acabou Show de bola Então Guerreiros O Mineirinho tá aí Já tinha um projetaço aqui De caminhão Pra mostrar Mas enfim Mas ele vai ter uns Motorhome interessante lá Uns trens atrapalhados E nós vamos fazer uma live Chique show Se Deus quiser E quando eu for viajar lá pro sul Passa lá pra nós Trocar uma ideia Demorou Então Guerreiros Gostou dessa live aí? Gostou dessa live? É vídeo, pô Causos de oficina Como pra ser Mineirinho mecânico Comedor de queijo master E lá em Dayatuba Também fica mais fácil Pra ele realizar o grande sonho dele Que é ter um laticínio Só pra fazer mussarela Não é isso? É queijo canastra Queijo canastra Queijo canastra Que ele gosta Mussarela é ruim É ruim? Você não gosta não? Não, eu gosto, né? Mas o canastra é melhor O queijo canastra é qualidade superior, né? Ah, tá certo Tá certo Guerreiros, valeu Mineirinho Tamo junto Guerreiros Gostou desse caos aí? Minirinho No comando do ataque E até o próximo caos de oficina Valeu